Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Alemanha está pronta para equipar sua frota aérea com jatos militares furtivos F-35 produzidos nos Estados Unidos. O exército alemão pretende adquirir 35 aviões de combate F-35 da fabricante americana Lockheed Martin, destinada a assegurar sua missão para a OTAN, substituindo sua frota de Tornado que foram introduzidos há mais de 40 anos. Atualmente, o Tornado é o único jato alemão capaz de transportar bombas nucleares americanas armazenadas na Alemanha em caso de um conflito. No entanto, a Força Aérea Alemã voa com esses aviões desde a década de 1980, e eles devem ser desativados entre 2025 e 2030. Sendo possível substituto do Tornado, o F-35 é considerado o avião de combate mais moderno do mundo. Sua forma é única, e seu revestimento externo dificulta a detecção do jato pelo radar inimigo. A decisão vem depois que o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou no mês passado um grande aumento nos gastos com defesa, já que o conflito na Ucrânia força Berlim a reavaliar suas políticas externas e de defesa. O chanceler alemão, ao anunciar um aumento nos gastos militares, disse que o exército alemão receberá 100 bilhões de euros para investimentos e projetos de armamento. De acordo com um documento distribuído aos legisladores, o governo estava buscando mais informações sobre quando os aviões poderiam ser entregues. Em um primeiro passo, faremos um pedido formal ao governo dos Estados Unidos para a compra do F-35A para esclarecer os prazos de entrega e as opções de cooperação em treinamento e manutenção, disse o documento. A aquisição do F-35 também seria um golpe para a Boeing, cujo F-18 era a opção preferida da ex-ministra da defesa alemã para substituir o tornado. Preocupações surgiram anteriormente de que a compra da aeronave F-35 poderia arruinar os planos conjuntos da França para construir uma aeronave de combate europeia conjunta. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao giro militar. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.